Viatura fazendo a condução do senhor Edivan Santos Silva, de 34 anos, que estava com essa espingarda tipo bate-bucha e alguns cartuchos. A gente vai saber aqui do oficial, qual é a ocorrência aí mesmo? É a condução do cidadão portando essa espingarda tipo bate-bucha? Boa noite. Essa ocorrência é resultado de abordagens que nessa noite a gente está fazendo ali naquela região. E ao fazê-la, o conduzido foi encontrado na posse dessa arma de fogo. Ele estava andando na rua, como é que foi? Ela se encontrava desmontada dentro de um saco. Segundo ele, é lavrador e usa para caçada. Esses cartuchos aí estão todos municiados aí, né? Todos intactos. Tem lá alguma já em tipo para armada? Não, não, não. A espingarda foi encontrada desmontada. Tem um cidadão mesmo aí? É o Edivan? A Lega ser lavrador, ele foi abordado lá numa operação que nós estamos fazendo nessa noite. E ao fazer a vistoria no veículo, bem como na pessoa e nos objetos conduzidos por ele, foi encontrada essa arma de fogo. Ele disse para o que ele estava usando? A Lega que é para caçada. Para caçar? Com certeza. Mora onde o Edivan? Tesou duro, o endereço fornecido à guarnição. Edivan, você estava caçando mesmo? Não, tinha ido pegar ela na casa de um colega meu, mas eu uso ela em casa, disponível, porque lá em casa eu não tenho segurança de nada. Bandido anda na rua toda hora. E qual é a segurança que eu vou ter em minha casa? Eu tenho uma arma, porque em qualquer momento eu posso ser surpreendido por um bandido. Tenho ela em casa, eu vou para o interior, eu levo ela para me voltar com ela novamente. É só isso. Você já foi ameaçado alguma vez? Nunca. Nunca foi ameaçado? Fui ameaçado assim, porque o cara às vezes aí me falou que ia me pegar, mas esse cara já se foi graças a Deus. A espingarda aí é só para caça mesmo? Essa aí é só para minha segurança. Minha segurança. Então tá aí, a gente agradece o senhor Edivan Santos Silva, de 34 anos, está nessa condução aí. Agora os policiais vão esperar a delegada doutora Salmar chegar, ela que é a plantora de Jandanois, para entregar o BO e também o cidadão. Então a gente estava aqui com essa espingarda, tipo bate-bucha, juntamente com esses seis cartuchos aqui todos carregados, estão intactos, com a bucha, a pólvora e os chumbinhos lá que eles colocam dentro. Isso, quase que aquela mesma situação de ontem, nós mostramos aqueles dois rapazes ali da Rua Colinas, na Vila Lobão.